Música Demorei para perceber, mas agora eu quero só você Nas nossas brigas o papo fui eu, a flor achou que o erro foi todinho Mas é a área humana, eu só não quero ser um todo e persistir Porque eu te amo, porque eu te amo Nós temos vários planos e você sabe disso Eu não quero brincadeira, eu quero confiar Amor, volte comigo, tudo o que eu preciso Só mais uma chance, só mais uma chance, só mais uma chance Amor, fique comigo Tudo o que eu preciso Só mais uma chance, só mais uma chance, mais uma chance Amor, fique comigo Tudo o que eu preciso Demorei para perceber, mas agora eu quero só você Nas nossas brigas o papo fui eu, a flor achou que o erro foi todinho Mas é a área humana, eu só não quero ser um todo e persistir Porque eu te amo Porque eu te amo Nós temos vários planos e você sabe disso Eu não quero brincadeira, eu quero compromisso Amor, volte comigo, tudo o que eu preciso Só mais uma chance, só mais uma chance, só mais uma chance